Isso aqui é certamente a notícia mais estranha que eu vi nos últimos dias e eu preciso contar isso pra vocês. Esse gráfico aqui mostra uma coisa completamente louca que aconteceu com a ressonância de Schumann. É como se a ressonância tivesse parado por completo. Em 1966, um famoso cientista lançou um livro de 284 páginas com informações que impactariam todo mundo no planeta Terra. Só que antes que qualquer um pudesse ler esse livro, a CIA, sabe? A Central de Inteligência Americana, pegou esse livro, escondeu esse livro e classificou esse livro como sendo ultra secreto. Esse livro, que aparentemente tem um cunho religioso, é tão perigoso, mas tão perigoso, que a CIA manteve ele secreto durante 60 anos. E quando abriu, ou seja, quando o livro não era mais secreto, não abriu o livro inteiro, não, tá? Abriu apenas 57 páginas desse livro. Mas o que tem de fato nesse livro que é tão perigoso? Bom, nesse livro, o autor Thomas apresenta uma evidência incontestável da inversão dos polos magnéticos do planeta. No livro, ele diz que essas inversões são cíclicas e que de tempos em tempos, um cataclisma limpa toda e qualquer existência aqui do planeta Terra e obriga tudo a recomeçar. No livro, o Thomas fala que nós somos a sexta civilização a existir nesse planeta. Bom, talvez seja por isso que a gente encontra aqui no planeta Terra um monte de artefato estranho que não faz sentido nenhum com a história que a gente aprende nos nossos livros de história e, principalmente, com a evolução da civilização humana no planeta Terra. Mesmo assim, não faz sentido nenhum. Por que a CIA proibiria que nós tivéssemos acesso a um livro que aparenta ter um cunho religioso? Afinal de contas, Adão e Eva estão na capa. Porque, de acordo com o livro e de acordo com o cientista que comprovou a teoria que colocou dentro desse livro, a inversão dos polos acontece, literalmente, de um dia para o outro. É tipo, um dia você vai dormir e, quando você acorda, o polo norte já é polo sul e tudo que você conhece deixa de existir. Por que a mudança dos polos varreu tudo o que existia no planeta? No livro, ele também descreve com muitos detalhes como tudo isso iria acontecer. E, sério, gente, é pior do que 12 filmes de destruição de Hollywood que você assistiu. Então, assim, sério, não leia esse livro. O Dr. Thomas apresenta no livro uma sequência de eventos catastrófica que irá acontecer quando os polos se inverterem, que seria algo muito similar aos desastres narrados pela Bíblia durante o Grande Dilúvio. No segundo capítulo, ele comprova cientificamente a tese dele. E, no terceiro capítulo, ele apresenta evidências de que os polos magnéticos já estão se invertendo. Todas as culturas do mundo no planeta Terra possuem uma menção a esse desastre catastrófico que teria acontecido no passado, que nós conhecemos na Bíblia como sendo o Grande Dilúvio. Uma cultura falando sobre isso pode ser apenas uma história, duas apenas uma coincidência, mas mais de 40 culturas no mundo falando sobre a mesma coisa, sinceramente, eu não acho que seja coincidência. Você sabia que a internet pode acabar a qualquer momento e a gente pode ficar sem internet por pelo menos um ano? Nas últimas 24 horas, aqui nessa rede e na outra rede, a rede vizinha, só o que tem aparecido para mim são pessoas falando sobre esse tal desse apocalipse da internet, que seria um período que o planeta Terra passaria completamente sem internet, onde nós voltaríamos para a Idade Média. Será que isso é verdade? Será que a gente realmente pode ficar sem internet? Por que as pessoas estão falando isso? Por que as pessoas estão falando que a NASA está alertando sobre isso? Bom, porque a NASA enviou uma sonda para o Sol chamada Sonda Solar Parker. Essa sonda tem por objetivo avaliar e mensurar os ventos solares. Mas o que são ventos solares? Bom, os ventos solares são emissões de radiação do nosso Sol. E de vez em quando, essas emissões podem atingir o planeta Terra. Vocês devem se lembrar que há poucos dias atrás, eu noticiei que existem manchas solares do tamanho de 4 vezes o planeta Terra. Lembra? Pois é, uma coisa tem tudo a ver com a outra. Por quê? Porque de 11 em 11 anos, a atividade solar fica aumentada. E os riscos potenciais desses ventos solares atingirem a Terra aumentam e muito. E se esses ventos estiverem virados para o planeta Terra, se eles atingirem o planeta Terra em cheio, várias catástrofes podem acontecer ao mesmo tempo. Por quê? Porque embora nós tenhamos o campo magnético do planeta que nos protege contra esses raios solares, existem algumas regiões do campo magnético do planeta Terra que estão com anomalias. Alguns estudos sugerem que faz parte da inversão dos polos magnéticos, mas a ciência não sabe direito ainda o que está causando essas anomalias. Além disso, um evento com a mesma magnitude do evento Carrington pode sim desestabilizar as nossas tecnologias aqui no planeta Terra. Não apenas a internet, mas sim também os satélites. E muitas outras tecnologias, como os nossos computadores, enfim, tudo que é eletrônico pode literalmente fritar se isso acontecer. Mas aí a pergunta, vai acontecer? Não vai acontecer? Por enquanto nós não sabemos. Nós trabalhamos com hipóteses. E são essas hipóteses que estão sendo usadas pelas pessoas para fazer esse alarde todo na internet por um assunto que é velho e antigo já e amplamente discutido. Isso aqui é certamente a notícia mais estranha que eu vi nos últimos dias e eu preciso contar isso para vocês. Você alguma vez já ouviu falar sobre ressonância Schumann? Primeiro, o que é ressonância Schumann? A ressonância Schumann é uma radiação emitida pelo planeta Terra que se forma na ionosfera e ela tem uma frequência super baixinha. geralmente fica entre 7.83 Hz e pode variar até 13 Hz todos os dias. Traduzindo, seria mais ou menos como o batimento cardíaco do nosso planeta que vibra em ressonância com o batimento cardíaco e com os cérebros de todas as criaturas que existem aqui nesse planeta. Esse gráfico aqui mostra uma coisa completamente louca que aconteceu com a ressonância de Schumann. A primeira coisa é que aqui, nesse período aqui, que foi no dia 16 de junho, estava tudo normal. Mas vocês percebam que a medida que foi avançando para o dia 17 é como se a ressonância tivesse parado por completo. Depois, no próprio dia 17, ela ficou assim. Gente, olha a diferença dos gráficos. O que exatamente tudo isso significa? Bom, alguns especialistas que estudam a ressonância Schumann e acompanham essa ressonância todos os dias alegam que se ela está assim, muito alta, é como se o batimento cardíaco do planeta Terra estivesse muito elevado e deixa tudo mais rápido, fazendo os dias passarem muito mais rápidos e você não perceber os dias passando. Mas, se ela estiver assim, baixinha, tipo aqui, que ela quase parou de funcionar, é completamente o oposto. Seria como se as pessoas estivessem sofrendo alterações nos seus DNAs e elas estivessem, na verdade, sofrendo mutações fisiológicas ou na sua biologia celular para uma transmutação, para uma era diferente. É claro que tudo isso que eu falei não é comprovado. Isso é pseudociência. Eles pegam a informação que existe de verdade, porque a ressonância Schumann existe de verdade, e utilizam essa informação para causar desinformação nas pessoas. A ressonância de Schumann serve para medir a atividade eletromagnética do planeta. A cada um segundo aqui no planeta, 50 raios caem, e toda essa atividade elétrica é medida por essa ressonância aqui. Agora, se isso causa alguma coisa no ser humano, se isso não causa, se isso tem a ver com avanço da consciência, uma elevação para uma nova era, elevação espiritual, tudo isso a gente não sabe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto